Jesus é o centro Por isso ele é a cabeça da igreja Jesus deve ser o centro na minha vida Na sua vida, no momento que Jesus foi o centro na vida de Zaqueu Ele me mudou de vida Aquela angústia, aquela depressão sai do coração Vamos ficar de pé nesse momento Coloque a mão na altura do seu coração Pense Jesus Assim como Zaqueu esperou Jesus Você viveu de longe Esse poderá ser o momento do reencontro o centro de Jesus Esse poderá ser o momento onde ele vai ouvir você Vai devolver a você a paz Sabe aquele probleminha? Sabe aquele problema de saúde? Sabe aquelas coisas nas pernas? Todas as pernas? Todas as pernas? Sabe aquela depressão? Sabe aquela dívida? Abra o teu coração Assim fez E que ele possa Que Jesus possa Vire embora Quando abrimos a nossa porta do coração Ele virá Vai fazer morada Vai nos enriquecer Vai nos enriquecer Vai devolver a paz Em nossa vida Vinde Jesus Vinde Jesus Vinde Jesus Vinde tocar A cada pessoa Vinde curar as feridas De todas as feridas Assim como fez Como o Jair Como o Jair Como o Jair Como o Jair Eu quero subir O mais alto O mais alto Que eu puder Vem comigo Só pra te ver Olha 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 Deixa eu dar Sua atenção Para mim Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti Eu preciso De ti Sou Begeu Demais Me dá sua paz A que todas e em seguida Levantando os braços para os céus Com muita fé, vamos cantando É na minha casa É na minha vida Com muita fé Com a minha escultura A de todas as nossas vidas Obrigado, Espírito Jesus Mais uma vez Obrigado, Espírito Jesus Cuide os felizes Cuide todos os raios, Senhor Obrigado, Jesus Por esse momento Forte em nossas vidas Obrigado, Jesus Por esse momento Onde o Senhor está curando Tantas meninas Jesus está curando Acredite-nos Jesus, Ele é louco de amor Por você Por aquela pessoa que você ama Pense agora em alguém Que você gostaria Que estivesse aí no seu lado Orando e rezando Por você Pense nessa pessoa E coloque essa pessoa Nas mãos de Jesus Para que Ele venha em cura Todas as pessoas Senhor Jesus Eu te louvo e agradeço Pelo amor da vida De todos os romanos Que é que eu venha Senhor Jesus Eu clamo nesse momento Enviar em nós E sobre nós A doçura A presença Do Espírito Santo Enviar em Deus Santo Espírito Para que Ele venha E cure Todas as pessoas Cure as pessoas Dos pecados Dos erros Da malha de cência Cure as pessoas Da empenharia de Deus Vive as pessoas Do alto Senhor Vive as pessoas Das drogas Senhor Jesus Vinde-se Eu Jesus Mandai o Vosso Espírito Santo Para curar Tudo o que Ele nos impede E ser feliz E sempre A minha alma Santo Espírito Amém 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 Filho Santo Amém 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 Amém